Eu defino no primeiro capítulo do livro o que é necessário e o que é importante. Necessário é aquilo que é substituível. Necessário, ele supre necessidades básicas. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Um pai que paga pensão para os filhos. Ele é separado da esposa, não convive com os filhos, mas ele paga pensão. Ele está suprindo necessidades básicas. Ele é importante pelo que ele proporciona e não pelo que ele é. Ele é importante pelo que ele paga. Então, esse pai está sendo necessário. Por que necessário? Porque se eu suprir, se esse pai parar de pagar pensão e eu colocar outra fonte de renda para pagar pensão, para suprir as necessidades básicas, ele vai ser substituível. Eu posso substituir o que é necessário. Agora, o que é importante, é importante pelo que agrega de valor. O que é necessário, ele tem preço e não valor. Agora, o que é importante, a palavra importar, é trazer de fora para dentro. O que é importante, é importante pelo que é, não pelo que traz de benefício. Então, para nós, hoje, de forma geral, nós precisamos fazer essa pergunta. Será que eu sou importante ou necessário? Será que eu sou necessário na minha casa ou eu sou realmente importante? O importante é aquela pessoa que faz falta. O necessário é substituível. O importante é insubstituível. O importante, ele agrega valor e não preço. É a diferença de eu deixar herdeiros e eu deixar sucessores. Então, aquilo que é importante, ele é importado para dentro. Ele faz toda a diferença. A pessoa vai fazer falta, se ela faltar um dia. Muitos pais que, às vezes, não suprem necessidades básicas dos seus filhos ou da sua família. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Eles são muito importantes. Porque eles fazem a diferença no ambiente. Mesmo que eles não consigam, por exemplo, dar uma boa alimentação, uma boa escola, por causa do nível social que vive. Mas é o cara que é presente. É o cara que traz valores. É o cara que traz fundamentos. É o cara que traz paternidade. Isso é uma pessoa importante. É aquela pessoa que, se for, se a gente perder, a gente vai sentir falta. Isso é ser importante. Então, hoje, eu sou importante. Mas, antes, eu era necessário.